Última hora aqui direto da LERJ com o deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos, fala pra gente aí sobre esse evento 70 anos da Petrobras. Primeiro cumprimentar a deputada Marta Rocha pela iniciativa. E depois cumprimentar todos os petroleiros. Um abraço especial, obviamente, ao Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, que é petroleiro. E eu digo uma coisa que não foi dita aqui. Nós completamos 35 anos da promulgação da Constituição, 5 de outubro. E 70 anos da Petrobras. Estive aqui com o Miro Teixeira, eu e o Miro fomos constituintes. Temos lá o monopólio estatal do petróleo recuperado na Constituição de 88. Depois veio o Fernando Henrique e acabou com o monopólio. Mas a Petrobras é realmente um dos alicerces da soberania nacional. Nós temos que recuperar o monopólio estatal do petróleo. É um desafio? É um desafio. Mas não é possível entregar uma fonte de energia, que ainda é a principal energia que move o mundo, entregar como se fizeram no passado. Então, é recuperar e, ao mesmo tempo, queira a Petrobras como um instrumento também da transição. Mas, claro. Então, no presente, o petróleo é nosso. Do poço ao posto. E, ao mesmo tempo, a transição. A energia eólica, a energia solar, a energia elétrica vindo das vidroelétricas, a água. Então, hoje é um dia importante, porque mobilizou muita gente. É um esforço de conscientização para que o povo brasileiro não se deixe levar pelas fake news. E passe a respeitar e defender a Petrobras. Porque defender a Petrobras é defender a soberania nacional. Um discurso completo. Acho que é necessário fazer mais perguntas. Acho que já falou quase tudo. Parabéns aí pela... Muito obrigado. Muito obrigado por dizer. É duro. Eu digo assim. No artigo primeiro. Inciso primeiro. No primeiro artigo da Constituição, princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental é a soberania. Está lá. Então, a Constituição de 88, monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, nacionalização do subsolo, que retiraram esses artigos e entregaram a Vale do Rio Doce. Agora, no último governo, entregar a BR distribuidora, entregar os gasodutos, entregar refinarias, entregar a Eletrobras, a gestão da Eletrobras. São crimes que não podem ser relevados. Mas é preciso uma luta muito grande para que possamos recuperar a nossa soberania. Brasil soberano e socialmente justo. Salve a Petrobras. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, direto da Alerte.